A gente tem uma preocupação com relação a tanto o comércio quanto o uso de fogos de artifício. É tão de tal que a primeira norma regulamentada pelo Corpo de Bombeiros da Paraíba, a NT01, é versando justamente sobre fogos de artifício e espetáculos pirotécnicos. Então, nós sabemos que os fogos de artifício, ele pode causar cegueira, pode causar problemas auditivos, pode causar queimaduras, pode causar amputação. E, por isso, a gente deve ter algumas recomendações, como não comprar fogos de artifício em estabelecimentos clandestinos. A gente também tem que ver com relação ao uso do fogo de artifício, não usar fogo de artifício próximo à fiação elétrica, próximo a líquidos inflamáveis, os que são líquidos inflamáveis? Gasolina, óleos, querosene, álcool. Então, esse tipo de manuseio de fogo de artifício não pode ser feito próximo a esses locais. Também, quando falamos a respeito de queimaduras, se uma pessoa eventualmente sofrer queimadura por fogo de artifício, coloque e cubra o local com um pano limpo, um pano úmido, coloque em cima e vá para o hospital, ligue para o Corpo de Bombeiros através do 193. Também queremos recomendar a respeito do comércio de fogo de artifício. Se você, porventura, sabe de alguém que está vendendo ilegalmente fogo de artifício, entre em contato com o nosso batalhão, que o nosso serviço de atividade técnica irá ao local e tomará as providências cabíveis. Sobre também o pessoal que vende fogo de artifício ali próximo ao ginásio, próximo ao perpetrão, também as distâncias que nós já passamos, todo ano nós passamos, nós recomendamos, nós fazemos vistorias e as distâncias de cerca de oito metros de uma barraca para outra. Toda barraca deve ter o certificado Corpo de Bombeiros e toda barraca também tem que ter um agente extintor para, em caso de eventual acidente, que possa ser usado. Tenente, este ano já está prevista a revisão, a visita dos bombeiros à rua de barracos que funcionam lá do perpétuo Correio Lima. Nós já temos informação de barracos que já estão funcionando. Inclusive, estamos com matéria exatamente sobre esses barracos já em pleno funcionamento. Já tem uma agenda aí de Corpo de Bombeiros para fazer a visita deste ano? Positivo. No início do mês que vem, nós já temos tanto essa preocupação com relação ao São João quanto em relação à Copa. Nós temos essa preocupação, é a preocupação do comando do batalhão, o Coronel Araújo. E, este mês, nós estamos finalizando com vistorias em mercadinho e depósito de gás. Este mês foi justamente voltado para isso. E, no início do mês que vem, nós vamos estar focalizando no comércio de fogo de artifício. Mas, mesmo assim, a gente continua recebendo denúncia. E, quando nós recebemos denúncia, independente de programação, a gente vai. Hoje, tem alguns locais que nós vamos passar a respeito de venda de comércio ilegal de GLP e também fabricação de explosivos, fogo de artifício. Nós estaremos passando nesses locais. Tenente, qualquer denúncia e informação, liga para que número aqui do 5º Batalhão de Cajazeiras? Olha, nós atendemos tanto pelo 3531-6933, quanto pelo 193, que é o nosso número de emergência. Então, se você ligar, não precisa se identificar com relação a esse tipo de ocorrência, não precisa se identificar. Ajude o trabalho do Corpo de Bombeiro, que nós estaremos dispostos a atendê-los. E evitar a questão de trote. A gente está aqui, enquanto aguardava a reportagem, para conversar com o senhor, vários trotes chegando aqui ao Corpo de Bombeiros. Muitas vidas podem deixar de ser salvos por conta de um trote. Com certeza. Além de ser crime previsto em lei, o trote dificulta o nosso serviço. Até porque nós trabalhamos com um número limitado de viatura com relação ao número de cidades que nós abrangemos. Para a cidade de Cajazeiras, seria um número bom, mas nós temos outros municípios que atendemos. Então, se você retira essa viatura do nosso local, se você retira essa viatura de Cajazeiras, ou vai para um bairro mais distante, isso vai diminuir o nosso tempo de resposta. E quando nós trabalhamos com vidas, o tempo de resposta é muito importante. Porque um segundo, um minuto para a vítima faz uma diferença enorme. Então, nós recomendamos que os pais fiscalizem isso, fiscalizem as crianças, para que não passe trote para o Corpo de Bombeiros, para que não passe trote para a polícia, não passe trote para o SAMU, porque nós estamos trabalhando com vidas.